Olha, nesse exato momento ele está conversando com os policiais militares Muita gente aqui acompanhando a situação Então, estou só deixando ele terminar de conversar ali pra mim Conversar com o Sirley e até com os funcionários aqui pra saber o que aconteceu Tá aí, ele mesmo que acionou a polícia militar Segundo outra pessoa também que está aqui no local Que acionaram a polícia militar e a equipe do 6º Batalhão Tá aqui já conversando ali pra ver o que vai Que medidas vai ser tomada nessa situação O repórter de polícia Júnior da rede TV, canal 29.1 Tá aqui em frente à UPA, nesse exato momento